Rimando com a bala na boca, é uma bala house Satisfação, o chão representa vandal e caos Rio, 40 graus, mas agora faz frio E sente logo o fogo no pavio Que dá arrepio, vou lá no navio Tipo o Jack Sparrow, só que eu não desespero Coupade, eu te espero, valeu Gaspari Mua satisfação, Rastafari Com a voz do DJ Qualy, eu faço freestyle Cê nem sabe o quanto vale, o suco deu vale Só que o freestyle tá em cada detalhe Então vem comigo, que eu mando improviso Só quem pode mesmo não ficar no prejuízo O cabelo não é liso, eu não aliso Represento a cultura, que é desse jeito eu mantenho minha postura Satisfação total, colar no teu canal Porque eu vou encaixando nesse instrumental Então vou fazendo improviso dessa forma É melhor forma em qualquer plataforma Pode ser no teu PC, PC do BPT não voto É desse jeito eu sou feio, então não tira a foto Porque se der zoom vai quebrar tua câmera Eu vi foi uma sacanagem lá na câmara Desdeputado, na votação pro impeachment da Dilma Mas se quiser tranquilidade vem aqui e me filma Já disse o Budi Poco que ele vai fazer aquelas paradas Se liga mando a rima improvisada Eu vou rimando na tua câmara digital Que é desse jeito eu vou encaixando no instrumental Você me fita, eu te fito, tira foto do amigo Só que eu sempre represento e atribui Isso é 226, MSG Colei em SG Clássico igual real e PSG Tenta pra tu ver, vou desse jeito igual Ibrahimovic Encaixando o Petkovic nos beats, então vem beat Aperta o back, sabe moleque? Eu vou daqui até pra Sacete Tô na internet, mas tô sempre na rua Lutando pela cultura, a verdade é nua e crua Debaixo da lua em cada madrugada Que eu passei na calçada fazendo um rima improvisada Com meus camarada, fumando as paradas Desse jeito faço a levada Eu encaixo em qualquer instrumento Sabe, eu demonstro meu talento Eu tô daquele jeito com mano magneto Se fumar bate quieto Porque o papo é reto Eu temo teu esqueleto Rimando agora na levada do gueto Ou do Alan, comando selva Tranquilidade eu sou só mais um rato na relva Tô na floresta, mas eu não sou o PK Eu curto mesmo é o mato É PK, TTK, suquinho de framboesa Desse jeito mano eu levo a vida na leveza Na pureza da magreza Só que agora eu nem sou tão magro Tô peso pesado na batida eu causo estrago Oh, não importa se é magro, gordo, branco ou preto Importa se você representa o gueto Se tem teu amuleto ou talismã Já tá legado que eu falei é de Jackie Chan Invado o Vietnã, pique Vieti Kong Eu fumo Hakanaki ou tão no Pong É desse jeito que eu vou até Hong Kong Chinês pra caralho mas eu não como banana igual King Kong Então tu vem no ping pong que eu bato com a raquete Não é só internet com o pad e tamo direto na rua Então se você brotar chega na praça 7 Que é toda quinta nós rimando sempre debaixo da lua Outra aí Tchau Tchau Tchau